Como a fofoca rola na minha casa? Cleitinha, a professora não vai deixar a gente entregar o trabalho na semana que vem. Hoje ela até brigou porque a gente tá conversando muito. Hum? A professora brigou com o Rafael? Eita, vou contar pro papai. Papai, sabia que o Rafael brigou na escola? O quê? Eu vi o Rafael conversando com o Cleitinho no celular que eles bateram na professora. Por que eles fizeram isso? Não sei. Mas eu ouvi falar de trabalho da semana que vem de conversa. Ah, mas a mãe dele vai ficar sabendo disso. Ai, mas que conversa boa. Você sabia que a professora do Rafael tá no hospital e nem tá conseguindo conversar? Quê? Ela vai ficar internada até a semana que vem sem trabalhar. Oh, misericórdia. Por quê? Porque o Rafael e o Cleitinho bateram nela. Oh, o quê? Pelo estado que ela tá, eu acho que ela nem vai conseguir se recuperar. O nosso Rafael fez isso? Sim, quem disse foi o Enzo. Você sabe que criança não mente, né? O que que tá acontecendo? Eu que quero saber o que que tá acontecendo. Eu nunca te tratei com violência. Como você pode tratar seus professores assim? Assim como? Por que você tá aprendendo a ser violento? Porque comigo não é.